Frio Piang, pingue, pongue, cura e veneno Chocolate com pimenta Paixão se aumenta, se violenta O tanto que sofre aumenta Sol e lua, cabe com a luz e sereno Piang, pingue, pongue, cura e veneno Chocolate com pimenta Paixão se aumenta, se violenta O tanto que sofre aumenta Mil cigarras que parecem ligar Só desejam ser um é de tal Sol e lua, cabe com a luz e sereno Piang, pingue, pongue, cura e veneno Chocolate com pimenta Paixão se aumenta, se violenta O tanto que sofre aumenta Frio, pingue, pingue, cura e veneno Pimenta 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 Paixão se aumenta, se violenta Só desejam ser um é de tal Sol e lua, cabe com a luz e sereno Piang, pingue, pingue, cura e veneno Chocolate com pimenta Chocolate com pimenta Paixão se aumenta, se violenta O tanto que sofre aumenta Paixão se aumenta, se violenta O tanto que sofre aumenta 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 O tanto que sofre aumenta